Oi, branquinha! O que você quer? Fica aqui com a mamãe. Ó, não tem sossego. Não tem sossego. Agora não tem sossego. Vai ficar pra lá, pra cá, se esfregando. Ó, mamãe tá barando de branco. Vai sujar a mamãe. Conta aí. Conta a novidade. Essa não ia. Você quase não fala nada. Ih, queixou a coisa linda de mamãe. Fechou branquinha. Olha só. Coisa mais linda de mamãe. Branquinha, dá o close. Close, close, ó, o close. Gente, ela tem o nariz inchado, porque ela tem... Ela é dodói. Mamãe cuida dela, porque mamãe a ama demais. E ela que me escolheu. Tá comigo porque foi ela que me escolheu. Né? Beijo. Ó, ó, dá beijo. Dá beijo, mamãe. A mãozinha, a mãozinha, gente. Linda, né? Curta aí, gente. Curta o vídeo. Curta a minha branquinha. Minha gatinha linda. Beijo, minha galera. Tchau. 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 Obrigado.